Olá Duda, você foi à escola hoje? Ah, eu esqueci. Você esqueceu de ir à escola. Por que você esqueceu? Ei, eu apenas gristei. Eu não bati em você. Tudo bem? Não precisa brigar comigo. Eu só acho que você é criança. E criança... Não ri de mim. Não ri de mim, que eu fico devolvo. Duda, Duda, não ri de mim. É Joana. Duda. É Joana.